Galera, beleza? Aqui é o Embaixador do 3S trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que foi acrescentado nessa última atualização Foi a TU24 E algumas coisas que foi corrigido, né? Alguns bugs Pra começar aqui, teve novas skins Vocês estão vendo aqui, ó, a skin da Alex Agora aqui, ela é grátis, não precisa pagar nada E novas músicas também Deixa eu deixar vocês escutarem um pouquinho aqui Novas músicas Teve também novas conquistas também, ó Foi acrescentado mais 30 conquistas ao Minecraft Eu só preciso de mais uma conquista pra poder Pra poder platinar o jogo Foi acrescentado uma nova animação Quando você defende com a espada É... o personagem, ele vai pôr a espada contra a mão Ele não vai mais meio que ficar com a espada virada assim Eu acho que isso aí talvez possa ser um bug Estão falando que é animação, então Deve ser animação mesmo Eu não sei Foi acrescentado agora É... Esse novo aqui Esse novo mapa aqui, mano Quando você põe ele num... Quando você põe um mapa num quadro de hit Ele que meio que se expande, olha só Ele se expande, ele fica desse tamanho aqui Acho da hora isso aí Se você pegar um crachá e nomear uma ovelha com Jabber the Line Ela vai ficar trocando de cor É um novo easter egg aí agora do Minecraft Olha só Se você nomear aqui na Bigorna Aí você nomeia uma ovelha com esse nome Ela vai ficar trocando de cor Igual essa aqui, ó Eu acho isso aí da hora também Eles corrigiram um bug do que acontecia com o pistão Quando você ativava o pistão É... Esses... Esses dois pistons que ficavam aqui, ó E você colocava um outro pistão aqui Ele não voltava Ele meio que ficava na mesma posição que tava antes Agora não Agora isso foi corrigido E o pistão tá funcionando perfeitamente Então eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aí pra ajudar Se você é novo aqui no canal Se inscreva-se E... Compartilhe com o Facebook aí Que ajuda pra caramba o canal Tchau